. 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 Ô menina! Opa! Tu tá vendo essa cadeira aqui, ó? Tô vendo? Então, tá vaga, tu pode sentar nela. Tá certo? Eu não quero coisa com você. Com você não! Te trouxe aqui pra jogar conversa fora não, pode sentar. Com licença, viu, dama? Me diz uma coisa, se tu não tá com coisa, tá com o que? Eu já te conto, mas eles vão tomar umas e outras? Ô garçom! 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 Traz aqui na mesa duas cervejas cascatinhas, Cigarro da Lisca, por favor! Tem uma aqui, ó! Roda Lisca! Alguém do Chico! Já vai ter o Chico, só tem o Chico! Mas garçom! Vou tomar um copo de papel! Tá cheio pro público um copo de vidro! Posso pegar esse, senhor, por licença? Garçom! Por favor! Um copo de gente! Ah! Olha aí! O senhor tá demais intenções, né? Aproveita na volta, traz um quebra-gelo pra gente também. Quebra-gelo, Paulo Noel! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Devolvo! Devolvo! Tá fechado, senhor! Com batom! Com batom, pra ficar gostoso! Isso! Ih! Tu canta demais da conta, hein? Tu canta demais da conta! Eu sinto que você nasceu pra ser intérprete dos meus sambos, Araci! É isso que eu quero de você! É isso que eu quero de você, menina! Eu quero você pra ser intérprete das minhas músicas! Ah, noel! Tu só me viu cantando um sambinho à meia boca naquele programa do Adoração do Cassete! Pois é! E aquele dia, meu, ligação! Eu tava encabulada! Imagina! A boca de ferro me assombrou! Tu tava ótima, Araca! Tu tava ótima, menina! Tá banal! Tu diz isso pra todas! Tu diz isso pra todas que eu sei! É ou não é? Não é? Araci! Araci! Eu quero você pra ser intérprete dos meus sambas! É só isso que eu quero de você! Agora, as outras! As outras! Mentir! Mentir! Somente pra esconder!